Olá! Eu sou o Milho Wonka Milho, cheirosinho, hoje eu tô cheirosinho, ó Tomei banho, cabelo tá com cheirinho, sabe aquele cheirinho de creme que você vira assim, ó Você mesmo sente o cheiro, é uma delícia, né? Wonka! Hoje eu tô falando de cheiro por quê? Por quê? Você gosta de usar perfume? Você gosta quando você sai assim, né? Você faz um... pra ficar cheiroso Quando você passa, todo mundo fala, nossa, que pessoa cheirosa Pois é, né? Melhor do que nossa, que pessoa fedida Hoje conheceremos perfumes bizarramente mais caros do mundo Sério, tem perfume que custa um rim Quanto custa um rim, Gortão? Acho que custa mais que um rim, aliás Vê o vídeo aí Pra começar, tem esse aqui, ó, que chama Dream de Raquel Elbas ou Rachel Elbas Eu não sei quem é essa pessoa, enfim Mas o perfume dela custa quanto? 2.446 dólares Em reais dá tipo 20 mil reais Porque é assim a conversão, né? Você vai comprar um negócio no exterior, que custa... Ah, custa mil dólares Você vai ver no Brasil, que custa 7 mil reais Porque aqui os caras querem dobrar o preço e ainda ganhar lucro em cima Então vai sair Se fosse só a conversão, ia sair por pelo menos 7 mil reais Tudo isso por conta de cristais esvarosos Esvaros que fala? Esvaros que tem na embalagem Você compraria um perfume por causa da embalagem com cristais? Eu compraria Próximo Ó, esse aqui é o Bond número 9 Qual que é o nome do perfume? Bond Perfume Bond Custa quanto? 3.500 dólares Que dá mais que 10 mil reais Tem 16.500 cristais em Swarovski Encrustrados na sua embalagem O perfume deve ser horrível, né? Mas tem os cristal, então é isso que faz o preço Ó, e esse aqui tem a embalagem bonitona, hein? Será que é por causa da embalagem também o preço? Ele é o Notorious da Ralph Lauren Ralph Lauren é uma marca, né? Já que conhecida assim mundialmente, não é? Aí você fala isso aí, né? Por causa dos cristais Não, é porque ele é banhado a ouro na embalagem Custa 3.540 dólares Que dá, ó, 3, 6, 9, 5, 10, 15 Dá tipo 12 mil reais quase Isso assim, convertendo por baixo Mas você fala, ó, mas todos esses aí também É porque, né? Tem uns cristalzinhos ali Tem um pouquinho de ouro ali Os caras já sobem o preço Agora, olha esse aqui A embalagem é feita de cristal bacará É bacará? Você fala cristal bacará? Não sei É um cristal que, tipo, eu nunca vou ter Então não importa eu saber o nome A embalagem é feita de cristal, meu amigo Foi criado originalmente em 1954 Chama Poivre de Caron É francês isso aqui? Poivre de Caron É isso? Poivre de Caron É quase macarrão, né? Custa 2 mil dólares, tá bom? Tipo 2, 4, 6 mil reais Convertendo se for 3 reais Mas é mais que isso, então dá mais Mas a embalagem é feita de cristal Até que tá barato, vai! Olha, até que é bonitinho A embalagem parece, sei lá, uma penteadeira Parece um altar Para o perfume Mas é que esse preço tem que fazer um altar Para esse perfume mesmo, né? Esse aqui Nossa, eu não consigo falar esse nome Olha como é que ele chama Les Larmes à Cré de Thébis de Baccarat Eu não sei falar esse nome Eu acho que é francês, eu acho Les Larmes à Cré de Thébis de Baccarat Ele foi lançado em 1998 E custa 6.800 dólares Eu não preciso aprender esse nome Porque eu não vou ter esse perfume Esse aqui que é meio quadradão assim Na verdade, a embalagem em cima O perfume é só aquele triangulinho Ah, essa caixinha aí Quadradinha É feita em madeira maciça Seu frasco é feito de cristais E tem detalhes em ouro branco Esse é o Aidaion da Guerlain É Aidaion que fala? A embalagem foi feita por um designer francês Que chama Aura Ito E é feito de 18 quilates de ouro Envolto por uma redoma de cristal O que você espera de um perfume Que é feito em 18 quilates de ouro Com uma redoma de cristal Um perfume que custa 45 mil dólares 45 mil dólares Tipo, provavelmente é mais caro do que minha casa Será que alguém compra esse perfume? Não é possível Acho que os caras fazem só pra falar que fez Porque não é possível que alguém vai gastar isso no perfume Ó, esse aqui é o número 1 Imperial Majesty Perfume da Clive Christian É Clive Christian? Clive Christian Vocês devem saber mais que eu esses nomes Porque eu não procuro saber quem são essas pessoas Mas essa é a perfumaria mais antiga da Inglaterra Uma das, né? Mais antigas E ela tem o logo da Coroa Real E quem deu autorização pra eles usarem a Coroa Real como logo Foi a própria Rainha A Rainha Vitória Ele fica em um frasco de cristal Que também tem diamantes bacarate Eu não sei se é bacarate Eu posso estar falando tudo errado aqui Além de outros ingredientes de grande qualidade O perfume, ele sai pela bagatela de Duzentos e quinze mil dólares Você não ouviu errado Duzentos e quinze mil dólares Um frasquinho de perfume Só são feitos sob encomenda Também vai fazer pra quê? Pra deixar onde isso aqui? Ah, vamos fazer uns três Que custa seiscentos mil dólares E aí não vende nunca, né? Foi investimento à toa Ó, esse é bonitão Ele é o Opera Prima da Bulgari Uma edição limitada Comemorativa de 130 anos da marca O frasco é revestido com duzentos e cinquenta quilates de citrino Quarenta e cinco quilates de ametistas E vinte e cinco quilates de diamantes Ainda é folhada a ouro Quanto você acha que é? Um perfume com essa embalaginha assim Merreca Duzentos e trinta e cinco mil dólares Mas esse é bonitão Esse vale, vai Esse é bonitão Você olha e fala Nossa, parece um shake árabe, né? Esse deve ser caro Aquele outro anterior lá é meio merreca Mas esse aqui você fala Esse é caro E agora o mais caro de todas É o Golden Delicious Million Dollar Fragrance Bottle Vou repetir o nome Golden Delicious Million Dollar Fragrance Bottle Da DKNY Deve ser alguma coisa de Nova York Sabe quanto ele custa? Olha essa embalagem assim, ó Quanto que ele custa? Um milhão de dólares Não custa um milhão de dólares esse perfume? Esse perfume, ele tem apenas uma unidade no mundo inteiro E o preço é por causa da embalagem Essa embalagem, ela foi feita em parceria com uma designer de joias E tem duas mil e novecentas pedras preciosas Entre as joias tem até algumas pedras brasileiras São mil e seiscentos quilates de turmalina turquesa Isso é mil e seiscentos, um ponto seis? Não São um ponto seis quilates de turmalina turquesa da Paraíba Que são as pedras brasileiras Pelo menos o motivo e a criação desse perfume é uma causa nobre Ele foi feito aí e vendido todo o dinheiro foi para uma ONG A Action Against Hunger Pelo menos foi uma boa causa Custa um milhão de dólares, você nunca vai ter Eu acho que você nunca vai ter Porque mesmo que você tivesse um milhão de dólares Eu acho que você não compraria um perfume com esse dinheiro Mas, pelo menos, é uma causa nobre E aí, quanto custou seu perfume? Comenta aqui embaixo quanto vale o seu O meu, o que eu uso mais eu ganhei E o outro eu paguei Quantos cinco reais no mercado? Aquele rolon que passa assim, que é 20 e 4 horas Eu acho que tipo, o perfume mais caro que eu já comprei Acho que chegou no máximo, no máximo aos 60 reais, 100 Acho que 100 pra mim é o limite Mais que 100 reais, acho que eu não preciso de um perfume de mais de 100 reais E você? Quanto vale o seu cheiro? Ó, essa Deixa o seu like E fica nas outras redes sociais, fica na minha produção no Instagram Até o próximo vídeo e tchau!